Música Giovanni Tumeleiro, diretor de operações do Jornal do Comércio no Marcas de Quem Decide, o Oscar das Marcas Preferidas e Lembradas aqui na Fiergs Giovanni, aquele teu discurso, parabéns, foi emocionante, foi muito inspirador mas vamos falar sobre a premiação, o que a gente tem a dizer sobre os agraciados desse ano? Olha, o que temos a dizer é que aqui estão as empresas mais importantes do Rio Grande do Sul mostrando a cara e o posicionamento delas em relação às outras marcas então as marcas que estão nas cinco primeiras colocações com certeza estão fazendo um ótimo trabalho, um belo trabalho diante do seu público e com certeza terá um resultado muito importante e muito grande ao longo dos próximos anos também O que significa essa chancela para as empresas que foram agraciadas? É muito importante isso porque elas podem também, além de tudo, incentivar os próprios funcionários os próprios colaboradores internamente e mostrar que o resultado, que o trabalho deles está sendo satisfatório para chegar ao resultado que eles tanto almejam Tivemos alguma surpresa nos resultados dessa edição? Tivemos diversas surpresas, como vimos aqui Uma das que mais me surpreendeu com certeza foi a da Fruc indo à frente da Coca-Cola Isso é um marco histórico para o Rio Grande do Sul, uma marca gaúcha está superando uma marca internacional E o barulho foi grande? E o barulho foi grande, a comemoração merecida, com certeza Mas Giovanni, conta para nós o que a gente pode esperar do ano que vem porque vocês não fazem a desse ano sem já pensar na próxima Pois é, quanto maior o degrau, mais difícil de superar Mas com certeza ano que vem terá muitas inovações Será também um evento muito dinâmico E a gente vai estar sempre tentando trazer modernidade Trazer agilidade para que isso se adapte ao dia de hoje das pessoas As pessoas estão em uma correria, estão sempre ocupadas E o nosso evento precisa ser dinâmico para que elas também se enquadrem ao nosso formato Tivemos diversos setores novos na premiação de hoje Comenta um pouquinho para eles sobre eles com a gente Exato, a gente procura sempre renovar as categorias Para que cada vez mais mercados, mais setores sejam vistos na nossa pesquisa E também, conforme o tempo vai mudando Conforme o tempo vai andando, as coisas vão mudando E as categorias também vão acendendo Outras vão acendendo, outras vão decrescendo Então a gente vai sempre trabalhando conforme o mercado Hoje nós tivemos o dos bancos digitais também É uma das novas categorias que está conquistando um pouco do mercado financeiro Com certeza Essa é uma categoria recente Que a gente não poderia deixar de dar Então com certeza está vindo com tudo A gente vê o crescimento em relação à tecnologia E com certeza está aqui e aqui com os bancos tradicionais E agora sim, a concorrência vai As pessoas, a concorrência vai editar Quem vai ficar no mercado Quem vai acender, quem vai decrescer Muito obrigado Giovanni Parabéns pelo show que foi lá dentro E a gente está aí na próxima edição Está ótimo, muito obrigado pela presença de vocês E espero vocês na próxima edição Obrigado 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 Obrigado